Jefinho, você falou 84 anos do Carlos Roberto? 84 anos. Quantas plásticas ele já fez? 59. Eu não sei. Fora o Botox, né? Exatamente. Isso é o que ele viu, né? Isso foi o que você viu, né, Jefinho? Exatamente. E aliás, você também foi... Você também teve Covid, né? Peguei. Pois é, você também teve o Covid habitando dentro de ti. Agora me responde uma coisa. Como é que você tá fazendo pra se cuidar aí? Como que você sabe que álcool é álcool? Você cheira? Ah, pô. Que pergunta maravilhosa. Você vê que o cara é um... Tá cheirando? Que pergunta como que o cego sabe que o álcool é álcool. Você tá cheirando? Que perguntinha malvada é essa? Oi, Jefinho. Oi, Jefinho. Não é você que fala que o pessoal confunde cego com surdo? Confunde, as pessoas perram. Mas o cego no corona teve algumas particularidades, né? Por exemplo, eu peguei realmente no final do ano passado, fiquei sem paladar, sem alface, sem visão. Foi uma coisa, três em um ali. Virei uma planta que andava pela cidade, foi legal. Mas fiquei uma semana só com sintomas e já me recuperei. O grande lance do cego é essas medidas todas que a gente tem que tomar, mas pro cego é mais difícil, né? Um metro e meio de distância. Como é que a gente sabe que tá um metro e meio de distância? Não tem uma fita métrica em braile pra fazer. Eu tenho que ficar dando bengalada nas pessoas pra elas não chegarem perto de mim. Então, tem toda uma questão da ajuda na rua. Às vezes você precisa ir na farmácia, na padaria, não tem jeito. Antigamente, as pessoas ajudavam o cego. Pegavam no braço do cego, ajudavam a atravessar. Agora as pessoas ficam me ajudando de longe. Não, cego, aí não. Volta. Não, cego, aí não.